O Jornal da Record mostra agora um exemplo a ser seguido. A história envolve um motoboy e uma manicure. Com um gesto, ele salvou a festa de aniversário do filho dela. Num ano de pandemia, com os gastos bem controlados, quem não gostaria de encontrar, por acaso, uma bolada? R$ 1.700,00. Um maço de dinheiro com essa quantia foi encontrado bem em frente a essa farmácia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Valor que daria para pagar contas e para muita gente até sobraria. Ainda mais para quem tem um salário inferior a esse montante. Foi o que aconteceu com o motoboy Lucas. Ele recebe cerca de R$ 1.500,00 por mês. Mas mesmo assim, ao encontrar o dinheiro durante o trabalho, não pensou duas vezes, resolveu procurar o dono. E olha que recentemente ele não andava com muita sorte. Levaram meu telefone e acabaram roubando. Como um dia após outro dia, não é por uma ação errada que eu vou seguir assim, né? No pacote, havia um recibo de recarga de celular do telefone dela. E foi assim que o motoboy encontrou a Tamires, dona do dinheiro. Já que já tinha ali todos os números do telefone, da recarga, para poder fazer, então o que foi feito, daí eu consegui identificar e conseguir fazer a ligação e entrar em contato. Tamires não acreditou. Para ela, todas as economias já estavam perdidas. Ela demorou nove meses economizando para gastar com a festinha de aniversário do filho. Sem esse valor, precisaria cancelar tudo. O encontro para devolver o dinheiro foi registrado pelos motoboys, amigos de Lucas. Foi até muito alegre. Eu não tenho palavras para agradecer o que o motoboy fez por mim. Porque hoje em dia é difícil, né? Ver pessoas com o tamanho, o caráter que ele teve. Se eu preciso, imagina quem perdeu, quem está ali ralando todo dia, devido à pandemia, todas essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Então não custa, né? Para mim não custou nada. Para mim não custou nada.